A senadora Amy Klobuchar entrou na corrida às presidenciais dos Estados Unidos. A senadora pelo estado do Minnesota vem aumentar a lista de democratas candidatos. Apresento-me perante vós como neta de um mineiro, filha de uma professora e de um homem de um jornal, como a primeira mulher eleita pelo estado do Minnesota para o Senado dos Estados Unidos, para anunciar a minha candidatura à presidente dos Estados Unidos. Com Klobuchar, são já cinco as mulheres que entraram na corrida para as presidenciais de 2020. Um número recorde. Há várias senadoras conhecidas, como Elizabeth Warren, de Massachusetts, Kamala Harris, da Califórnia, e Kirsten Gillibrand, da Nova York.